Olá, meu nome é Luiz Jorge e eu sou infectologista na cidade de Maringá, no Paraná. Hoje eu vou falar sobre o herpes zoster, que também é conhecido como cobreiro, causada pela reativação do vírus da varicela. Essa infecção costuma ocorrer em pessoas que têm queda de imunidade, como os idosos, em pessoas que têm câncer, HIV ou diabetes, ou simplesmente em quem passou por um estresse emocional muito intenso, como a perda de um emprego, um problema no trabalho ou um problema de saúde na família. As lesões são caracterizadas por pequenas vesículas. São bolinhas de água na pele, que são muito semelhantes às lesões causadas pela varicela, só que elas são localizadas ou do lado direito ou do lado esquerdo, acometendo uma só região do corpo, ou só a cabeça, ou só o tórax, o abdômen ou os membros. E elas são precedidas por dor. A pessoa começa apresentando sintomas dolorosos no local, onde vão surgir as vesículas, quando, posteriormente, depois de dois ou três dias, surgem essas vesículas, surgem essas pequenas bolhas de água, que, posteriormente, vão romper e dar origem às crostas. Passada uma ou duas semanas, as crostas caem e vão deixar uma pequena cicatriz. O herpes zóster pode apresentar complicações, sendo que a mais comum delas é a neuralgia pós-herpética, que é a persistência da dor, mesmo depois que as lesões já cicatrizaram, e que ocorre mais comumente em pessoas idosas. Nesse caso, é utilizado o tratamento com anticonvulsivantes, antidepressivos e analgésicos, e o tratamento pode durar meses e até anos. Essa doença pode ser prevenida através de uma boa qualidade de sono, atividade física regular e alimentação saudável, além do uso da vacina, que está indicada para pessoas acima de 50 anos e impede a recorrência dos episódios de herpes zóster. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Continue acompanhando a gente. Muito obrigado.